Com certeza que Pedreiras não vai se arrepender em depositar esse voto de confiança neste homem que é competente e arrojado, porque ele já provou que tem essa experiência. E Pedreiras abraça com muito carinho, meu deputado estadual, futuro deputado estadual Júnior Cascaria. Pedreiras terá o prazer de lhe abraçar hoje como candidato. E a partir do dia 2 de outubro, como deputado eleito para representar o estado do Maranhão, Pedreiras e a região do Médio Marinho. E eu peço a cada um de vocês, os amigos, os eleitores de Otacílio Fernandes, que possam me acompanhar, que votem neste homem, porque eu estou apoiando, porque eu conheço a história dele e sei que tem uma representatividade muito forte. Então eu peço a vocês, Pedreiras te abraçou hoje, Júnior Cascaria, e logo logo tu vai dar um retorno com as propostas de emprego, de renda, de desenvolvimento, de obras, na educação, na saúde, para melhorar, porque a presidente ainda está muito carente dessas propostas. E eu tenho certeza que você vai dar a resposta positiva. E eu peço a cada um de vocês, deputado estadual Júnior Cascaria, 19888. E para governador do estado, é brandão, é brandão e é brandão. 40 meses. Muito obrigado, irmão.